A arrecadação de alimentos faz parte da campanha permanente de Natal da LBV que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o gestor da LBV aqui de Ponta Grossa, o Luiz Merlino. Luiz, essa arrecadação já começou? Sim, essa arrecadação já começou em todas as unidades da LBV no Brasil e também na América do Sul, onde tem a instituição Legião da Boa Vontade é um trabalho permanente, constante. Aqui em Ponta Grossa a gente já deu início no começo desse mês já temos alguns itens já engariados, conseguidos e isso é uma campanha que é feita através do colaborador, através dos mercados a população em si, inclusive uma das campanhas que nós realizamos é na porta do mercado sendo parceiro nosso, três mercados aqui da cidade que já autorizou a fazer essa campanha que é feita sempre aos sábados e a comunidade em si, a gente faz esse apelo não só ao comércio mas a todas as pessoas, a toda a comunidade que possam fazer essa doação. Que tipo de alimentos vocês recebem? Olha, todos os tipos de alimentos. Tudo aquilo que compõe uma cesta, uma família necessita na sua casa está sendo composta a cesta. É o café, o arroz, o feijão, o sal, o óleo, o azeite, açúcar, uma massa para bolo, chá, bolachas, macarrão tudo isso faz parte da cesta de Natal. É uma cesta bem reforçada, passa de 23 quilos aqui em Ponta Grossa e vai ser entregue no dia 9 de dezembro, às 14 horas, aqui mesmo na unidade atendendo as famílias aqui de Ponta Grossa, atendida pela LBV e mais algumas que a gente indica através de algum CRAS da cidade que encaminham alguns nomes para a gente fazer esse atendimento. Quem quiser ajudar, pode entregar as doações aqui na LBV ou nesses mercados, em qual dia? Não, no mercado a gente vai fazer a campanha específica nesses três próximos sábados de manhã até a tarde, mas pode ser entregue aqui na Legião da Boa Vontade ou ligar para a LBV também que a gente vai até a pessoa, busca esse alimento o nosso telefone é o 3224-0422 a qualquer hora do dia que você ligar a gente vai estar anotando o endereço certinho e passa uma pessoa para retirar esse alimento. Muito obrigada pelas informações Priscila Zambolin para a TVE